Olá, amigos do YouTube! Hoje iremos aprender a fazer uma capa para agenda telefônica. O miolo que eu comprei para essa agenda, gente, é brochure. Então, o que eu faço? Para a capa, eu preciso de um sulfite, uma lateral. Então, eu vou começar por ela. Passo cola nessa lateralzinha. Hoje, nós vamos usar novamente a reguinha. Faz tempo que a gente não usa para fazer a lombada. Colo bem no centro, centralizado. Passo a mão no sulfite do outro lado e venho. Reguinha para os dois lados, marco, e colo uma base para cada lado, uma lateral de capa para cada lado. Na linha que eu marquei, passo a mão aqui atrás e do outro lado. Olha só. Tá? Minha capa ficou assim, ó. Capa, lateral, lombada, tá? Tudo juntinho. E aqui tá a minha, meu miolo de agenda. Peguei qualquer tecido, gente, que eu goste, que tem um restinho, porque essas... Toda vez que nós vamos fazer carteirinha, agenda, capas, nós vamos aproveitar aqueles tecidos que sobram em faixas, para a gente não perder muito tecido. Então, olha só. Centralizei ele aqui, tá? Levanto uma das laterais, lombada virada para baixo, não esqueçam. Ó. Tecido na capa. E desço, ó. Passo bem a mão. Escolhi um tecido meio neutro. Passo a espátula, sempre primeiro para o lado que já tá colado. Ó. Ó, lateral. Passo cola. Lombada. Passo a espátula primeiro para o lado de cá, onde já tá. Espalhe bem. Ó, não deixe excesso, para que não manche seu tecido. Olha só. Se o tecido tivesse muito grande, eu poderia, tá? Pôr na minha placa de corte, ponho a reguinha assim, ó. Para mostrar para vocês. Assim, ó. Lateral e passo o cortador circular. Como o meu tecido não tá muito grande, porque eu tô usando um tecido já de sobra, é só cortar os quatro cantos e virar todas as laterais, tá? Ó. Ó. Passo cola aqui nos cantinhos do tecido e venho, ó. Aí já passo aqui, ó. E vira aqui também. Ó. Nossa capa tá pronta, gente. Cuidados que eu tenho que tomar. Olha só. Essa lateral aqui, eu não colo, tá, gente? Onde é a broxura, ó. Porque senão eu não abro a agenda. Então, eu tenho que tomar um cuidado aqui e aqui, para que não apareça. Então, olha o que eu faço. Eu poderia ter usado as pontinhas daqui, se tivessem maiores. Mas como não estava, ó. Vou tirar uns biquinhos daqui, ó. 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 E aí, eu viro aqui, ó. Passo cola aqui, ó. Beiradinha de cima e de baixo, aqui nesse cantinho. Ó. E colo aqui, ó. 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 Puxo um pouquinho aqui pra dentro, tá? Pra que não fique aparecendo o tecido sobrando. No outro lado, eu cortei quatro, só vou precisar de dois, ó. Vira a bordinha, gente, ó. Pra não desfiar. Então, eu viro essa bordinha assim, ó. Pra não desfiar, tá? Aí, ó. Passo cola aqui. Aqui e aqui. E vem aqui, ó. Agora, olha o que eu faço. Pego a capa, encaixo. Como o tecido não tem lado, ó, certo? Tanto faz. Eu não vou me preocupar com isso. Se ele tivesse uma posição, eu tenho que virar ele certinho. Ou pra frente, ou pra trás da agenda, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Vou centralizar. Bem centralizadinho. Quando vocês não tiverem muita prática, o que que vocês fazem? Levanta essa primeira folha, põe aqui atrás um sulfite, pra não colar uma folha na outra. Como eu não chego muito perto das bordinhas, ó, eu vou devagar, eu não preciso fazer isso, tá? Ó. Centralizei a parte de baixo, ó. Venho de dentro pra fora, puxando as folhas. Quando eu for descer, eu ponho ponta com ponta da agenda, pra não ficar torta, tá, gente? Ó. Não levanto muito, abro só um pouquinho, pra passar a espátula aqui, ó, e não fazer bolha, ó. Não posso abrir tudo ainda, que a folha descola. Venho pra essa daqui agora, ó. Ó. Puxo de dentro pra fora bem devagar, pra não colocar cola em todas as folhas. Ó. Ponta com ponta, pra ficar certinha. Aperto. E abro aqui, ó, devagar, só pra eu passar a espátula nessa última aqui, ó. Tá? Ó. Se fosse uma agenda normal, a hora que eu coloquei esse tecidinho aqui, ó, pra não aparecer lombadinho, olha aqui, ó. O tecidinho aparece verdinho, tá? Se fosse uma agenda normal, na hora de colocar esse tecido, eu posso colocar junto uma fitinha, pra marcar a data certa da agenda. Como não é uma telefônica, não pensei em pôr fita, tá? Então, olha só, gente. Vários modelos diferentes. Olha aqui, ó, vou abrir bem pra vocês essa que tá seca. Não dá pra ver muito, mas eu tenho um tecidinho aqui. Melhor do que aparecer o papel, ó. A agenda está pronta, finalizada, ó. Prontinha, dentro de meia hora, já pode ser vendida ou dada de presente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Façam seus comentários. Beijos e até a próxima! Tchau, 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 tchau.